Mais uma edição de A Couve Manda Ler ou A Couve Escolhe. Portanto, para Junho A Couve vai escolher mais 4 livros. Nunca posso olhar para A Couve porque, quando estou a tirar os papéis, porque eu fiz uns papelinhos muito fininhos e consigo ler o que é que está lá escrito. Aliás, já vi um deles. Portanto, são 4 papéis daqui. Vamos lá a isto. Primeira coisa, Sandman de Lars Kepler. Ok. Isto não sei se me apetece, mas pronto. Pride and Prejudice de Jane Austen, que seria uma releitura. Dos short novels de John Steinbeck. Portanto, é para ler uma das novelas do Steinbeck. E porquê que os contos estão a sair quando não era para sair? Mas pronto, enfim. Todos os contos do Edgar Allan Poe. Isto também era para ser lá mais para a frente do ano, mas... Enfim. Depois. For all. For all são desafios. E costumam ser dois. Fantástico. Tirei um que é o outro no chão. Os desafios para junho são... Experimenta aquele livro que há tanto tempo queres ler. Lê um livro técnico de arte ou ilustração. Hum, ok. Vou buscar os livros. Bom, então vamos começar por aqueles que são da COVE. O The Sandman do Lars Kepler, que é o quarto livro desta dupla... Que é a dupla de marido e mulher, acho que foi eu. Eu já li os três livros primeiros. Este é o quarto. Eu não tenho mais livros da série, mas existem mais livros. Portanto, vai ser... Acho que vai ser interessante. Dos que li, eu gostei do primeiro. O segundo, assim, assim. O terceiro... Adivinhei. O final, muito antes do final, tipo, a meio do livro adivinhei uma parte. Portanto, vamos ver como é que este quarto vai correr. Pride and Prejudice, O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Este seria uma releitura. Eu já li o Pride and Prejudice a long, long, long time ago, em português. Eu já tive este numa de aquelas edições da Europa América, que depois, entretanto, acabei por trocar por outros livros. Quando comprei os livros da Jane Austen em inglês. E eu pus este livro da Jane Austen em inglês no couve, porque eu estou para ler outros livros de autora já há muito tempo. Desde que os comprei, que já vai lá. Há uns bons anos. A vontade de três ou quatro anos. Mas acabo sempre por adiar, 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 adiar. Então pensei, então, talvez eu me convença a mim próprio a ler primeiro um... A fazer uma releitura deste livro do que, se calhar, ler um novo. Não sei, vamos ver como é que corre. Porque é muito normal em quatro livros eu não ler pelo menos um. E dos que estão aqui, este soma, aquele que vai ficar para trás. E eu ainda nem comecei a ler para o mês, mas enfim. Bom, do... Do John Steinbuck. Eu escrevi, quer, este livro, de short novels. Mas lá está, este é daqueles autores que eu estou a ler uma obra de vez em quando. Portanto, não é para ler o livro todo que está aqui. Eu daqui já li o Of Mice and Men. E já li o The Pearl, a pedra. Tenho também o Tortilla Flat. The Moon is Down. Canary Row. E The Red Pony. Portanto, se já leram alguns desses, digam por qual é que acham que eu devia ler. Eu estou inclinada para o Tortilla Flat ou para o Canary Row. Não sei porquê. Mas foram aqueles que eu já vi mais vezes a aparecer. Portanto, não faço-me uma ideia de saber o que é que eles são. Edgar Allan Poe. E a minha ideia em 2020 é conhecer mais contos do Edgar Allan Poe. Apesar de já ter lido alguns, mas poucos. A edição que eu tenho é esta fantástica de temas e debates. Sim, eu tenho Edgar Allan Poe em português. Uau! Sim, eu sei. Também estou espantada. Não, não estou. Foi daqueles livros que uma vez vi e pensei assim. It's Now or Never. E se calhar se não o tivesse comprado na altura que eu comprei. Não o teria comprado. Portanto, vamos ver. Eu sei que já li algumas coisas do Poe em português. E houve um conto que eu li em inglês e não dei nada pelo conto e depois li o Poe em português e gostei mais. Portanto, vale o que vale. Vamos ver como é que isto corre. Depois, para o desafio de experimentar aquele livro que há tanto tempo que queres ler, eu tenho aqui três hipóteses. Por acaso, uma delas são livros que estão há muito tempo na minha TBR. Um deles que eu tinha pensado era o primeiro livro da série The Wheel of Time, A Roda do Tempo. Mas eu sei que ele está aqui na couve. Portanto, não vou... Em princípio, eu não vou lê-lo antes dele aparecer na couve. Portanto, será este ano. Quando? Em junho já não será. Portanto, os livros que eu tenho aqui. Um deles é o Annihilation, do Jeff Vandermeer. Porque é um livro que eu já tenho alguma curiosidade há algum tempo. Apesar de ele só ter vindo parar às minhas estantes este ano, desde que foi anunciado o filme, que já foi há algum tempo, que eu tenho alguma curiosidade. Não sei se vou gostar. Essa parte não é a parte que interessa. Um livro que também é relativamente recente aqui nas estantes é The House Between Tides, da... Como é que ela se chama? Sarah Main. Eu comprei dois livros desta altura. Agora, são coisas mais históricas, mas com alguns elementos potencialmente góticos. E está a ser bem. Portanto, parece-me interessante. E depois, o último, parece, como hipótese. É um livro que eu também quero ler. Por acaso, estava a pensar em ler este livro mais para setembro, mas... Na altura em que eu estou a gravar, estou a ler... Comecei a ler O Senhor dos Anéis há pouco tempo. Estou a gravar isto com bastante a distância. Daí também estar a chover. Porque espero que em finais de Maio já não esteja de chuva. But you never know. Que é o Unfinished Tales do Tolkien. Contextos do Tolkien, mas editados pelo Christopher Tolkien. Parece-me... É uma coisa que eu quero mesmo ler porque depois eu tenho um outro livro que ainda tem mais registros e coisas do Tolkien que eu quero... Eu gostava muito de chegar este ano. Mas também não tem que ser este ano. Os livros não fogem, eles já estão ali nestantes. Mas pronto, não sei. Não sei como é que vai ser. Depois, em termos de livro técnico, tenho duas hipóteses. Também são alguns livros que já estão aqui há algum tempo. Um deles tem muito texto. O outro nem por isso. Portanto, um deles é o Paternalia. The Patterned. An Unconventional History of Polka Dots, Stripes, Played, Camouflage and Other Graphic Patterns By Jude Stewart. Portanto, se são recentes aqui no canal ou se não sabem, eu sou design de gráfica, ilustradora e eu gosto imenso de fazer padrões para a Nerds for Paper, que é a minha marca. O meu projeto, a minha marca. E houve uma altura em que eu achei que poderia ser interessante ler este livro. E por isso pediu no Natal. Acho que ele já está aqui há dois anos, quase. Portanto, está na altura de o ler. E o outro é Picture This, How Pictures Work, de Molly Bang. E é um livro que fala sobre a construção de imagens. É tudo à volta do capuchinho vermelho. Isto é o capuchinho vermelho. Isto está aqui. Mas com figuras simples. Isto ajuda a pensar em termos de composição de imagem. Como é que eu vou criar profundidade. Como é que, com formas simples, uma pessoa que pode contar uma história na imagem. Ou até mesmo a partir desta construção conseguir fazer coisas mais complexas, mas partir sempre de coisas mais simples. Eu achei isso algo que poderia ser algo que me poderia ajudar na construção de ilustrações. Isto mesmo foi um livro que eu já tenho aqui também há algum tempo, mas ainda não me depressai sobre ele. Pronto, são estes os livros que já iram para Junho. Falta-me só aqui mostrar o livro que é o livro de Junho para a leitura para a Torre Negra. Que é o The Wind Through the Keyhole. Que há pessoas que se acabam de querer só ler no final de ler a Torre Negra. Eu vou querer ler no sítio em que ele acontece. Portanto, é o livro de Junho. Se quiserem ler mais para frente, o livro seguinte é Os Lobos de Cala, do Wolfs of the Cala. Mas se quiserem acompanhar pela ordem que eu estou a fazer, então o livro será The Wind Through the Keyhole. Que em português eu esqueci-me sempre como é que fica, mas todas estas informações estarão na descrição. Portanto, esta é a peguilha para Junho. E vocês, o que é que estão a pensar de ler? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo.